A Viola Campanice em Casa Música Vá-se embora, seu meroto Que a minha mãe não está cá Se ele nos deixar sós Ai, o que dirá, o que dirá O que dirá, o que dirá Ai, o que dirá, o que dirá Ai, o que dirá, o que diria Vá-se embora, seu meroto Que além vem a minha tia Que além vem a minha tia Que além vem a minha avó Vá-se embora, seu meroto Vá-se embora, que eu estou só Vá-se embora, que eu estou só Vai-se embora, amor ingrato Que eu não quero nada teu Foste de perto e do outro Um amor que era só meu Um amor que era só meu Vá-se embora, seu meroto Que a minha mãe não está cá Se ele nos deixar sós Se ele nos deixar sós Ai, o que dirá, o que dirá Ai, o que dirá, o que dirá Ai, o que dirá, o que dirá Ai, o que dirá, o que diria Vá-se embora, seu meroto Que além vem a minha tia Que além vem a minha tia Que além vem a minha avó Vá-se embora, seu meroto Vá-se embora, que eu estou só Vá-se embora, que eu estou só Vai-se embora, vai-se embora Já tu te tivesses ido Se te fores há um ano Já te tinha esquecido Já te tinha esquecido Vá-se embora, seu meroto Que a minha mãe não está cá Se ele nos deixar sós Ai, o que dirá, o que dirá Ai, o que dirá, o que dirá Ai, o que dirá, o que dirá Ai, o que dirá, o que diria Vá-se embora, seu meroto Já além vem a minha tia, além vem a minha tia Que além vem a minha tia, que além vem a minha avó Vá-se embora seu maroto, vá-se embora que eu estou só Vá-se embora que eu estou só Vá-se embora que eu estou só